Eu sou o que sou, sou o Deus de amor, sou aqui pra te curar Eu sou o que sou, sou o Deus de amor, sou aqui pra te curar Vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração Vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos Vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração Vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos